Meu sonho com o Impacto Social é eu poder ajudar a criar a sociedade e o país que eu quero viver. Nós somos co-criadores das realidades que a gente quer viver. Então a gente criou o IBMEC Social, que é um núcleo de empreendedorismo social que desenvolve vários projetos em diferentes áreas e que o objetivo é aplicar o know-how, o conhecimento do IBMEC para ajudar a resolver desafios e problemas da sociedade. E muito com essa ideia de a gente ajudar a co-criar o IBMEC porque a gente acredita profundamente que nós somos a faculdade que nós estudamos. Eu acho que não tem muito segredo. Você tem que ser o autor do lugar que você quer viver, da faculdade que você quer estudar. Porque a faculdade é o ambiente mais rico para criar conexões. E aqui foi um terreno muito fértil porque eu me conectei com outras pessoas que também se viam protagonistas. E aí